Moisés de ponta a ponta, né? Trazendo a informação aqui em Blumenau pra você que mora no nosso Vale do Itajaí. Você tá onde agora, hein, Moisés? Tá quente por aí, meu amigo? Boa tarde. Olá, Rodrigo. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. A nossa equipe, como sempre, girando as ruas dos quatro cantos, na verdade, da cidade de Blumenau pra buscar a informação em primeira mão pra todos vocês que acompanham o Balanço Geral. A gente tá aqui na região do Progresso, na rua Emílio Talman, próximo ao numeral 1.800. E olha só a situação que a nossa equipe de reportagem se deparou, Rodrigo. É lamentável, né? A gente noticiar isso, inclusive, o Eliezer vai mostrar. Tem uma placa da Prefeitura, não jogue lixo. A placa, inclusive, já foi arrancada, já tá no chão, já não tá mais nem onde devia estar, aqui na rua Emílio Talman. Uma lixarada, vocês estão vendo as imagens, mas vocês não imaginam o cheiro que tá aqui, que a população tem que conviver com essa sujeirada aqui em plena rua Emílio Talman, no bairro Progresso. Olha, tem garrafa pet, tem saco de leite, tem, sei lá, tem até móvel, pedaço de gaveta, tem isopor, tem roupa, tem pedaço de vidro super perigoso também. Olha só, uma lixarada aqui na rua Emílio Talman, que o pessoal tá indignado. Conversei agora há pouco aqui com alguns moradores, realmente tão indignados. Lembrando que também passa o Ribeirão Garcia aqui ao lado, daí chove, vai todo esse lixo pro Ribeirão, sai no Rio Itajaí. Aí é um problema que viram dois, três problemas, um em cima do outro. A falta de educação, na verdade, da população que despeja lixo onde não deve despejar, né, Rodrigo? E quem mora por aqui tem que conviver com essa lixarada aqui na rua Emílio Talman, no bairro Progresso. Fica feito esse registro aí da nossa equipe de reportagem.